Fala galera, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Começando o vlog de hoje aqui na Ruta 12 na Argentina Saímos de pousadas e estamos indo para Corrientes Mas antes a gente vai fazer uma pausa, uma paradinha em Ibaibaté Que parece que tem um rio, tem umas prainhas A gente vai dar uma passada pra ver como é que é E gente, sendo bem sincero, tá um calor muito forte Aqui no carro a gente tem um termômetrozinho, tá marcando 41 graus Mas a sensação que dá, o vento é quente, é tudo muito quente A gente realmente não sabe como é que vai ser essa noite A gente tem passado umas noites muito quentes aqui na Argentina Mas hoje tá muito, 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 muito quente mesmo Tipo, o solzão tá alto ainda E como a gente não tem fumê aqui na parte da frente Ele tá batendo no para-brisa porque a gente tá se deslocando no sentido leste-oeste Então esquenta muito a gente aqui E tá bem cruel A gente não tá tentando evitar o máximo de ligar o ar-condicionado Porque o Celta é bem gastão com o ar-condicionado ligado E a gente quer economizar o máximo de combustível possível Já que os preços também não estão ajudando nem de comida A gasolina, em comparação ao Brasil É mais barata ainda É mais barato Mas a comida tá a mesma coisa Se você não viu o nosso último vídeo A gente mostra um pouco de como tá os valores de mercado aqui E não tá nada barato, já adianto, viu? E olha, gente Quando a gente tava arrumando as roupas para vir pra cá Vocês falavam Não, vocês tão com muita pouca roupa de frio Vocês vão morrer de frio A gente falava Ah, não tem espaço Aí, ah, deixa a sua roupa de calor por aí Como é que a gente vai deixar a sua roupa de calor? A gente tá pegando muito calor Desde que a gente saiu de São Paulo Tá tudo muito quente Verão, né? E a gente vai pegar calor ainda por um bom tempo aqui na Argentina Até a gente começar a descer vai demorar Então ainda bem que a gente seguiu os nossos instintos E trouxemos bastante roupa de calor Porque... Uh, tá demais Eu tô achando até pouca roupa de calor É, porque não dá conta Toda... E você soa muito Eu não sou de suar Sério A Evely fica ensopada Chega e fica brilhante Eu tô toda brilhante Eu não gosto disso Eu não tenho esse costume de suar E é a que eu sou demais Não sei se é porque... Sei lá, o suar não evapora de alguma forma Mas é muito quente Você fica cozinhando no seu próprio suor Um horror Olá, buenas De onde você está vindo? Posadas? Posadas para correntes Para correntes? Sim Obrigada Obrigada Parei aqui na beira da estrada Que a gente tá um tempinho sem comer Vou ver se tem algumas besteirinhas ali Eu sei que tem um pêsseguinho Vou pegar ali um pêssego Mas vou ver se tem mais coisa E aqui é muito engraçado Aqui já são 5h20 e tá muito claro ainda É bom porque a gente consegue curtir mais a cidade E deixar para fazer esse deslocamento às vezes até um pouco mais tarde Porque vai ter sol até quase 8h Então acaba que ajuda nessa questão do deslocamento A água da caixa d'água tá tão quente que quando eu abrir sai uma pressão enorme Pegando fogo Quente, quente, quente Só aquela lavada aqui Só para dizer que passou uma água mesmo Porque não é a lavagem ideal Também acho que não é pior do que nenhuma A maçã tá bem bonita Vamos ver se essa tá funk Essa maçã aí É só maçã o nome dela No Brasil é maçã argentina Mas aqui na Argentina acho que é só maçã mesmo É manzana na verdade Porque aí já é argentino Exato Crocante, gostava? Já topo Parece que nesse calor Essas frutas que são bem suculentas É a melhor opção Tudo que é muito suculento Parece que o corpo tá implorando por isso Estamos rodando aqui Na cidade Ver se a gente acha algum Pontinho Sei lá que seja legal De parar De dormir Se tiver A gente fica por aqui Pelo menos hoje E a cidade parece ser muito tranquila As ruas são de areia As ruas são de areia Lembrou até Itaúnas Itaúnas no Espírito Santo Que tinha essas ruazinhas assim Bem gostoso Cara de litoral mesmo De praia E aqui tem o rio Tem Praia de rio É isso Estacionou o carro E aí vimos o rio Paraná Lá embaixo E resolvemos descer aqui a escada E vamos ver como é que é aqui Parece ser uma praia grande Mas uma praia Balneário Aqui da cidade Balneário municipal Parece uma praia Que fica Uma praia grande Tipo assim Se tivesse onda Poderia dizer que Pelo tamanho assim Do que eu tô vendo agora É uma praia normal Tipo em Ubatuba Que tem Que é um monte de Bahia Exato Que não tem onda Parece ser muito E tem muita gente ainda Na praia Viu São seis e pouco da noite Mas como aqui o sol Se põe em Tardão Opa O pessoal tá jogando Um jogo aqui Que eu não sei dizer Qual que é Fica dois retângulos Aqui Olha ele Fica jogando Um negócio aqui Não sei qual o objetivo É Enfim Quem souber Que jogo é esse aí Me fala Que eu não faço a menor ideia De qual seja Interessante Sei que é bem animado O negócio aqui Viu A musiquinha rolando O pessoal nas cadeirinhas E por mais que esteja tarde Ainda tá muito calor Então Eu vou dar uma procura Você vai amor? Tô pensando Vai dar primeiro Aí eu vou Descobrir Porque tá quente Mas eu não sei se eu quero Me molhar mais Talvez eu vá E o pessoal fica pescando Bem aqui assim Na beirinha Não sei se eles pegam Alguma coisa Mas agora Pouquinho assim Eu vi um peixe pulando Então assim Tem peixe Se as pessoas Pescam Ou não pescam Aí É outra história Mas o pessoal tá tentando E eu fiquei me perguntando Por que todo mundo Fica na mesma linha de água Eu entrei E era raso ainda Bem raso Aí eu fiquei Mas por que ninguém vai um pouquinho mais pra frente Aí eu não fui também Mas é assim que começam os efeitos manados Você só vai porque tá todo mundo fazendo E às vezes é todo mundo fazendo a mesma coisa Sim Ou então às vezes é porque também não pode muito Não sei Não tem nada escrito dizendo que não pode também Só pensando aqui Parada bem rápida mesmo Só pra ver como que era Pra Evelyn se refrescar Porque agora a gente vai Para Corintes E aí provavelmente A gente já vai chegar Já vai tá escuro Porque Pela hora que isso Já tá se pondo Mas Já tá tardão né Por mais que demore Que hora é essa aí? Sete horas É gente Sete horas Olha o tempo ainda Ainda tá claro demais Nesse caluzão Uma água geladinha Igual tinha em Foz Era top Mas aqui A gente viu ali Que tem água quente Não tinha gelada Pra gente encher nossa garrafa E a gente pegou agora do galão Mas infelizmente Provei agora E a água tá quente Ela não tá a temperatura Quer dizer Tá a temperatura ambiente né De 40 graus É a mesma coisa Que você tá tomando Um chá Porém Sem gosto de nada Água Quente mesmo E aí o que você achou? Quente Falei até brincando pro Matheus Que Às vezes compensa Colocar um chá Um sachê Pra ficar pelo menos Com um gostinho bom né Não fica só água quente Aham Mas é isso Um chá 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 Sachê Sachê de chá Nessas horas A geladeirinha faz falta Galera A gente tava até pensando Em ficar aqui Mas Depois que eu saí da água Aqui tem um cheiro de rio Muito forte E eu tô me sentindo Muito mal Cheiro muito ruim Eu preciso tomar um banho E aqui não tem banho E nesse posto Mais pra frente Que é de Corrientes Que é Uns quilômetros bons Aí pra frente Tem um ponto de apoio Que diz que tem banho De graça Quente de graça À vontade Não que eu queira Um banho quente Deus me livre Quero banho gelado De preferência Que ele esteja gelado Sim Mas Pelo menos Eu vou dormir cheirosinha Porque tá triste a situação aqui Viu Tá um cheirinho esquisito mesmo Gente Mas não é ela não Ela não tava assim Foi realmente Depois que ela entrou no rio Se eu pudesse Dizer que cheiro que é É tipo Sei lá Sabe aquele salgadinho Chilito De queijo Bem ruim Assim Que tipo Um gato em terra É parecido Com aquele cheiro ali De verdade Não sei porquê Legal Obrigada Mas é isso A gente ia passando aqui Viu uma pracinha Que parecia bonitinha A gente resolveu parar A Evelyn trocou de blusa Porque A blusa era o que mais tava fedido Pelo amor de Deus Aí tem uma Capelinha aqui Tá fechada Não dá pra ver por dentro Sim Bem bonitinha Tá meio Contra a luz aí O negócio Mas é bem legal E tem luzinhas Lá em cima dela Bem legal Nunca tinha visto Sim Na igreja lá perto da minha casa Tinha uma cruz com luzinha assim Não tinha esse sino E a praça aqui Tem uns banquinhos Tem bastante árvore Muito gostosa Olha Sim, é bem de boa Cristo bem grandão Imagem de Jesus Cristo aqui Gigante A rosinha ali De areia E essa daqui É tipo um concreto Cimento Mas não vi nenhuma com asfalto Aqui é no concreto As outras todas na areia Parquinho aqui Pra você que nem essa brincar Olha, isso aqui é legal Pra rodar até O negócio Soltar Sabe? Rodar bem rápido Uma pessoa ficar girando E rodando Isso aí é legal É divertido Não, era divertido Não, era divertido vai A sensação que a cidadezinha aqui me dá É aquela mesma sensação que eu sinto No Brasil Nas cidadezinhas pequenas do interior Tipo Miga de fogo me pegou E dói viu Mas enfim Tava falando que é aquela sensação de tranquilidade Que é de boa É meio paz Muita paz Tem muita coisa pra fazer assim A noite Quando tá anoitecendo É, todo mundo vem pra pracinha E aqui tem o balneário também, né Que o pessoal vai mais fecha Às 8 horas Tinha gente chegando agora Com as suas cadeirinhas Pra ficar o fim da tarde Exato Vê o pôr do sol O pôr do sol lá parece ser bem bonito A gente aqui não pode esperar muito Vamos ver o pôr do sol na estrada, né As cores mudando Que é bonito também Que é muito massa E aí o pessoal vem pra cá Senta nas mesinhas Traz uma comida Fica conversando Batendo um papo Passando o tempo Pra no outro dia Trabalhar Se é isso eu não sei É só minha fanfic aqui Mas que eles estão nas mesinhas Comendo Conversando Eles estão Por que você tava me beliscando? Não tava não Ela tava me beliscando Ela viu que eu apontei a câmera E comecei a gravar Aí ela soltou Ai Você sabia que às vezes eu sou Agredido Atacado É mordida É beliscão É um monte de coisa Eu não mostrava no vídeo Antes não Mas vou começar a mostrar Às vezes Toda vida que eu fui atacado E destruído Ai Então você vai ter que mostrar Muitas vezes Cuidado Eu vou tentar pegar E aqui nossa missão 147 quilômetros 1 hora 45 Partiu? Partiu E aí E aí Olá, boa noite, vamos para a Corrientes, viemos de... Posadas? Posadas, sim. Segura, por favor, exibirme, por favor, licença e senhora. Você fala em espanhol? Não, muito, muito pouco. Desculpe. Vamos ver um pouco a parte de trás do carro? Sim. Segura, por favor. Vamos sofrer de mão por dúvida. Desculpe. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Para sentar, colchonete. Aqui embaixo. É uma... quatro caixas. É uma... Sim. É uma outra caravana. Comida. Comida. Perfeito. Muito obrigado. Vamos. Muito obrigado amigo. Boa noite. Acabamos de ser parados pela polícia. Todas as vezes que a gente foi parado aqui foi tranquilo. Eles são muito educados, pelo menos com a gente. Bem educados até agora. Todas as pessoas foram bem educadas mesmo. Muito, muito educadas. Perguntou se a gente falava espanhol. Matheus Poquito. Poquito. Claro. Aí ele já viu o que é esse daqui. Eu não vou conseguir ter uma conversa, não. Aí ele perguntou para onde a gente estava indo, de onde a gente era. E aí pediu para ver, porque ele olhou para dentro e viu um monte de coisa, né? Aí ele pediu para ver o que que era. A gente mostrou as caixas lá de trás, que são mais fáceis de mostrar, né? Com comida, panela e tal. Sim. Aí eu falei que era um motorhome, que a gente morava aqui. Aí ele pegou e liberou. Não quis ver as outras caixas nem nada. Foi assim. E o segundo que a gente parou e encheu de mosquito no carro. Nossa, muito. Pensa o tanto de mosquito que encheu. Meu Deus. E aqui eu estou me encoçando agora, porque eu acho que entrou uns aqui. Aham. Que agonia. Espero que onde a gente vá, não esteja esse tanto de mosquito que está aqui. Porque aqui está sinistro. Verdade. Mas vamos seguir. E que ainda falta um pouquinho. Faltam um pouquinho só. Vinte e quatro quilômetros. Dá vinte e um minutos aqui, pelo menos, segundo o Waze. Estamos chegando. Vamos lá. Terminar o... Vamos lá terminar o pouquinho de hoje, pelo menos. Chegamos, montamos o carro. Porém, eu acho que a gente está muito lascado. Todos nós. Eu e a Evelyn. Todos nós. Porque tem muito mosquito aqui onde a gente está. em todos os lugares. Mas muito, muito. E não é só mosquito normal. É pernilongo mesmo. Eles ferroam e fazem aquele caroço. Infernalmente. Sim. E a gente percebeu que está sem repelente. O repelente acabou. Eles não ligam para fumaça. Eu botei fogo num café ali para fazer fumaça. E em vez de eles ir embora, eles não vão. Coloquei uma tela aqui no... Olha só o tamanho deles, ó. Para vocês verem. Olha o tamanho disso. Coloquei na tela, ó. Para poder, quando a gente for dormir, a gente vai jogar veneno dentro do carro. Independente do carro ser pequeno ou não. Vamos colocar um veneno aí dentro. Depois, tentar dar uma arejada de alguma forma e entrar. Porque com esse tanto de mosquito que vai entrar aí dentro, a gente não vai conseguir dormir de jeito nenhum. Porque aqui fora já está insuportável. Tipo, não tem a menor condição. A temperatura até não está um calor absurdo aqui fora. Dentro do carro eu não sei como é que vai estar. Mas mosquito e calor não dá nem para sobreviver. Não tem nem como, de verdade. Fizemos tudo muito rápido. Estamos aqui com a lanterna ligada procurando possíveis pernilongos. Não achamos, né, amor? Certo. Aparentemente deu certo. Porque, sinceramente, já não basta o calor, né? A gente acabou de entrar. Está 30... Ó, já subiu, ó. De 31.2 para 31.3. E se a gente ainda tiver que lidar com um monte de pernilonga aqui, lascou. Vamos começar o dia por aqui. Já fomos atrás de lavar os cabelos que não deu para lavar ontem. Tomamos outro banhão. Foi top. Hoje, ao contrário de ontem, estava frio o chuveiro. Não estava quente. Porque era cedo, né? Não deu tempo. Mas a gente acordou no carro. Já estava uns 33 graus dentro do carro. E agora está aumentando mais a temperatura. E deu certo. Matar os mosquitos com inseticida. Não morremos. A gente entrou. Não tinha nem cheiro, né? Estava de boa. E não tinha mosquitos. Tivemos uma noite tranquila. Tirando um pouquinho de calor. Porque calor é normal. A gente já está até acostumando com o calor que faz por aqui, viu? E a gente está agora bem de frente para o sol. Então, a gente vai ter que fazer o nosso café da manhã rápido. Ali tem uma sombrinha. Então, a gente vai fazer aqui e comer para lá. E comer na sombra. Exato. E a gente tem companhia aqui, olha. Aqui por trás parece ser um pasto. E aí tem uma vaquinha aqui. Um bezerrinho comendo ali. Nós estão aí meio espalhados por aí. Gente, e eu que acabei de abrir três ovos e ter um total de cinco gemas. Dois ovos veio com gema dupla. Eu nunca tinha aberto nenhum ovo com gema dupla. E eu estou me perguntando se essa cartela que a gente comprou são de gema dupla. Porque dois na mesma cartela, depois eu vou ver. Porque já deu ali. Cinco ovos está bom. Quando a gente terminar aqui de tomar o café, a gente vai desmontar o carro e vai procurar um canto para ficar na cidade ou ver a cidade. Porque a gente reparou que aqui nessa região, que ainda é beira o rio Paraná, não é tão simples assim. Tipo, um lugar para parar mais escondidinho. Que a gente possa morar fora do carro de boa, né amor? Tipo assim, é num lugar bem movimentado, onde circula muita gente. E vocês sabem, a gente tem que se espalhar um pouco assim, olha. Então, eu estou num país diferente e eu me espalhar tipo num ponto super movimentado. Enfim, eu prefiro evitar, mas vamos tentar encontrar. Achamos aqui umas sombrinhas escondidas atrás de um caminhão pipa pequeno, que está parado aqui. Um monte de maritaca fazendo barulho. Aqui em cima de uma caixa d'água elas têm um ninho. Eu acho muito legal o barulho dela, porque ela realmente é um bicho barulhento e ela faz questão de ser barulhento. Eu acho legal. E o pãozinho ficou assim, ó gente, fez... Esse pão é bem consistente, bem maçudo assim, mas é gostoso. Aí colocamos os ovinhos, um tomatinho e uma camadinha daquele queijinho lá. E ficou gostoso. Está gostoso. É isso aí. Galera, uma temperatura dessa requer medidas drásticas. Isso é na sombra, tá? A gente descobriu que aqui tem uma torneira de água. E aí... Ela está fria, gente. Friazinha. Espera aqui, mano. Para trás. E ela vai virar um banho. Ó, transparentezinha a água. Bota a mão, bota a mão. Nossa, está gelada. Caramba. Eita. Vai ser essa a água mais top que tem dos últimos dias. Está gelado, geralmente. Eita, tem formiga que joga no meu pé. Colocou, colocou. Olha o tanto. Nossa. Joga, joga. Está caindo. Meu Deus. Desce para o outro pé. Ai. Olha, galera. Eu pisei em cima de um formigueiro, sei lá. Nossa. Nossa. Fui pego legal. Nossa, fui pego. Joga aqui no meu pé. Não adianta. Aí. Tá bom. Era isso que eu precisava. Refrescante. Muito. Sem muito drama. Só... Ah, que gostoso. Nossa. Isso sim eu posso dizer que é vida. Só ficar aqui o dia inteiro que dá certo. Gente, está na sombra ainda. Vocês não tem noção de como realmente está pegando fogo. De verdade. Socialmente, gente. Na verdade eles têm. É, eles têm sim. Talvez na cidade deles também está quente assim. Pois é. Enfim, é o suficiente. Mas morar num carro, gente, não é fácil não. É, porque sempre você está muito exposto ao sol. O calor pega mais. E o carro fica quente. E o carro fica quente. Eu nunca senti tanto calor assim em Fortaleza. Nunca. Mas em Fortaleza eu sempre estava dentro de uma casa. Então isso ajuda muito mais. E no trabalho com ar condicionado. No trabalho com ar condicionado. E na casa tinha ventilador. Outras casas que eu morei também tinha ar condicionado. E querendo ou não, alvenaria, telha e tudo. Esquenta, esquenta, beleza? Mas ajuda. Mas comparar com um celta preto pequeno, sabe? É muito diferente. A gente está aqui pensando. Vocês falavam que aqui a gente ia pegar muito frio e tal. A gente está torcendo para que chegue logo o frio. Torcendo muito para esse dia chegar logo. Pode ser que quando ele chegue a gente vá... Chore também. Exatamente. Porque vai ser muito frio. Mas nesse calor eu só penso que o frio chegue logo. Nem carregar o celular a gente está conseguindo. Olha isso aqui. Carregamento interrompido porque a temperatura está muito alta. Meu celular não pode ver um calorzinho que ele já morre. Imagina num calorzão. Não é só o teu não. O meu também carrega em câmera lenta. Está muito quente. Então eles não carregam. Cara, uma coisa que eu tinha visto na Argentina. No Brasil tem os radares móveis. Só que aqui eles colocam uma placa. Eu não peguei agora, né? Veículo Fiscalizador de Velocidade. Aí está aqui a placa de 80. A gente está a 70. E tem esse carro aqui na frente, ó. Mostra aí, mô. Esse carro tem um radar nele, ó. Olha o radar apontado ali. Tem a câmera apontada para quem vem. E ele é como se fosse um radar móvel. Só que ele coloca uma plaquinha para o carro e fica fiscalizando. Diferente. No Brasil o radar móvel não tem aviso nenhum, né? Você só percebe quando... Percebe quando tomou a multa. E aqui eu vi a plaquinha ali atrás. Diferente. E agora estamos em Corrientes. Aqui é uma cidade bem grande. Mas bem grande mesmo. E eu ouvi falar que juntando ela e a outra cidade vizinha que fica depois do rio, né? A gente quando for para lá vai atravessar uma ponte que é resistência. Elas formam um tipo... Como se fosse a maior metrópole local aqui da Argentina. No caso da região norte da Argentina. E desde que a gente chegou aqui eu percebo que realmente é uma cidade grande. Até trânsito a gente pegou. Trânsito. Coisa que a gente não vinha pegando. Mas estamos dando uma voltinha aqui para ver o que a gente encontra por aqui. Esse recaluzinho. E aqui nessa avenida é um dos pontos onde o pessoal para motorhome nessas vagas aqui. Porque são grátis de estacionar. Mas como vocês podem ver, para a gente no Celta é muito difícil a gente viver num lugar tipo esse. Porque a gente não consegue viver dentro do carro. Então a gente tem que dar aquela espalhada para fora. Precisa ficar do lado de fora. E aí não tem sombra, tem muito carro, muito movimento. Agora quem mora numa van, no micro-ônibus, num ônibus... Uma Kombi que seja. Ou até na Kombi que você fica dentro ali o tempo todo. E você pode ficar. Não necessariamente você queira ficar. Mas você pode se quiser. É mais tranquilo. Agora para a gente aqui, eu já acho um pouco mais complicado. E a ruazinha aqui é... O estacionamento que a gente falou é essa daqui, né? Os carros ciclos estacionados assim. Então a gente ficaria de frente para essa... Essa praça. Não sei se é uma praça. Acho que não. É o que isso aqui é? Uma... Isso aqui é... Eu chamaria de uma orla, né? É. Uma orla. Bem bonita por sinal, viu? Linda. Muito linda. Muito longa. Bem arborizada. Lindíssima. Muito cuidada. Lindíssima. E aqui tem um mirante. Tem uma descidinha ali para ir para o rio. Praia no habilitada. Não pode tomar banho. Não pode tomar banho aqui. Aqui é só para ver. E pescar. Tem gente pescando ali embaixo. Ai que linda. Parece uma praia mesmo. Sim. Uma praia bem calminha. E aqui tem umas pedras. Ali tem uma pessoa pescando. Na verdade ele está tirando uma foto da pesca. E essa ponte grandona que a gente está vendo ali no fundo é a ponte que leva para a resistência. Que é onde o Matheus comentou. Sim. A gente vai atravessar ela para chegar na próxima cidade. O rio não é muito largo, né? Não. Dá para ver o fim dele ali. E ali já é resistência. E aqui tem uma ótima sombra. Agora, se quiser trazer uma canga, as cadeiras, ficar aqui sentadinho na sombra. Só vendo aqui, ó. Rio, os barcos passando. O pessoal deve fazer churrasco aqui ou fogueira, não sei, ó. Tem vários restos de carvão aqui na praia inteira, ó. Tem. Grelha velha ali. Enfim. O pessoal deve fazer uma churrasqueira aqui no fim de semana, talvez. Aqui embaixo já não é tão limpo como ali em cima, né? É bem sujo. Tem muita garrafa, muito plástico, muito lixo. Muito, muito, muito lixo. Aqui é triste. Porque lá estava tudo lindo e limpo mesmo. Agora aqui não. Aqui está sujo. É. Aparentemente só limpa ali em cima. É só uma pontizona lá bonita. Eu acho muito legal quando tem esses negócios assim na ponte. Sim, fica muito massa. Parece a ponte Rio Niterói. Qual que é ela? Aquela de Natal tem uns negócios assim vários. Muito legal. Passou por algumas pontes assim. Bem suja, bem triste. Aqui, acho que não é por isso que não é próprio para banho, né? Deve ser. Porque passa muitos barcos e acaba... Será? Ou perto da cidade também. Exato. Não sabemos. Mas já que não pode tomar banho e também pela cara também eu não tomaria. Mesmo se não tivesse placa. Ainda mais com a experiência de ontem que eu entrei naquele rio e fiquei um pouco... pedida. Exato. Então eu não entraria de qualquer jeito nesse aí também. Mas realmente a parte aqui de cima da orla é impecável. Não vejo lixo plástico. Normalmente assim tem, né? Um lixo assim nos lugares. Sim. Aqui eu não estou vendo nada. Tem várias esculturinhas ao redor aqui da praça. Sim, vamos dar uma olhada. Mas o que a gente percebeu é que geralmente não tem nada escrito. Nenhuma plaquinha dizendo o que que é. O que que significa, né? Quem são. Porque realmente seria bem legal ter uma história, né? Aqui ó, mas não tem. Aparentemente são profissões. Aqui era um computador. Sim. Mas arrancaram. Uma secretária. Parece um guarda, né? Um policial. Médico. Correio. Ah, legal. São profissões. Esse não precisaria de placa. Deu pra gente entender fácil, né amor? É. Mas a gente passou por outros que não deu e não tem. Ó o Jaiminho Carteiro. Quem assistiu Chaves aí ó. Claro que não parece o Jaiminho, né? Mas... Esse aqui parece o Jaiminho mais, ó. É. Lembra mais. Esse eu não sei o que é que ele é não. O que é que ele é, gente. Aí vocês me falam. A gente viu que aqui perto tem um museu de ciências que a gente queria ir visitar. Só que a gente esquece que aqui na Argentina as coisas fecham meio-dia e só abrem 4 horas da tarde. Sim. Só abrem 4. Ou seja, tá tudo fechado. Só vai ter coisa aberta de comida. E nem tudo ainda. A gente não consegue se acostumar com isso. Exato. A gente ainda não acostumou. A gente precisa lembrar de meio-dia às 4, nada funciona. Que loucura. Eu acho isso muito lindo. É diferente. É muito diferente, gente. E aqui tiveram a mesma ideia que a gente. Tem um negócio de água aqui ó. E aí a gente já viu o senhorzinho ali e já tomou o banho dele aqui ó. É isso aí. Vou dar uma refrescada porque o calor tá de matar. Não pode molhar a roupa né, amor? Mas vai pelo menos molhar as pernas. Vai o rosto. É que não tá gelado. E é muito legal que as famílias venham, faz tipo piquenique aqui em toda a orla. Eu acho isso muito legal. Tipo aqui na Argentina parece ser muito comum. Sim. Piqueniques, acampamentos, churrasco, o pessoal se reunir pra tomar mate, tererê. A galera viajar de carro também. Tanto é que aqui a gente não encontrou ainda nenhum desses. Mas diz que tem uns pontos de apoios públicos que são bem estruturados até pra motorhome e tal. Que a cultura aqui dessas viagens é bem mais forte do que no Brasil. Sim. A gente só ouviu falar desses pontos, não encontramos. Talvez seja mais pra outra região na Argentina e não nessa região que a gente tá. Sim. Aqui é muito urbano também né. Não sei se as pessoas... acho que as pessoas saem daqui pra ir... Pode ser. Viajar pra outros lugares. Faz sentido. Talvez seja lugares menos populosos talvez. Que é pra onde a gente tá querendo chegar. Aí aqui é o Museu de Ciências Naturais. Pena que ele só vai abrir né Mudo? Daqui a três horas e meia. Não tem muito aqui. Muito bonito parece. Falaram que ele não é muito grande, que ele é pequeno, mas que tem bastante diversidade de coisas. Eu queria ver. Mas não vai ser hoje. E aqui na Orlinha ó, tem vários trailers grandões desse aqui assim ó. Tem mais aqui ó, pra lá tem ó, a maioria tá fechado ainda pelo horário provavelmente. Aqui pra trás aí tem as mesinhas. Então pra beber alguma coisa, comer alguma coisa. Mais um lugar que eu acho que funciona bem melhor a noite, finalzinho de tarde. Sim, com certeza. Aqui tem essa cultura de fechar as quatro horas e eles voltam e ficam até as oito geralmente. Então, porque o sol daqui também se põe muito tarde. Talvez seja até por isso, porque seja muito quente durante o dia. Sim, aí como a temperatura fica mais amena, fica mais de boa pra todo mundo sair e fazer alguma coisa. E o sol se põe tarde, então dá pra você aproveitar ainda bastante tempo. Deve ser por isso? Eu sei. Só fanfica da minha cabeça. Bem aqui ó, tem tipo uma casinha pra gato, aí tem ração e tal. E aqui né, tem outra coisa de água. E aí cortaram uma garrafa ó, pra os animais poderem beber aqui ó. Legal demais. Bem legal. Você mostrou a casinha? Mostrei. Legal né? Tava falando, ah uma casinha, mas uma casinha é melhor do que nenhuma casinha. Uma casinha, com certeza. E debaixo da sombrinha ele ainda tem uma vista pro rio. Melhor que muita gente. Ó, não é só uma casinha, achamos outra aqui ó. Nololastimes. Então não maltratamos os animais, aí tem uma raçãozinha aqui. Será que tem alguma aqui dentro? Acho difícil gato ficar na casinha uma hora dessa. Não tem não, mas botam ração aí pros bichinhos. Sim, bem legal. Quem acompanha a gente sabe o tanto que a gente gosta de animais. E muito de gatos. Sempre que pode a gente ajuda com alguma coisa. Nem que seja só com carinho, se a gente não puder dá nada. Exatamente. Aqui tem tipo uma imagem de uma santa. E os bancos aqui ó, fica como se fosse os bancos de uma igreja né. Tipo se você for ver, fica como se fosse realmente um banco de uma igreja. Aí aqui tem saltar, tentei ver o nome mas não tem como ver porque tem essa placa aqui cobrindo. Mas é um altar. E aqui diz ó, câmera filmando. É proibido pisar, roubar as plantas, depositar cinzas e colocar placas de pessoas falecidas. E colocar qualquer outro objeto aqui assim, você não pode. Pois é, não pode fazer nada dessas coisas. E aqui ó, tem tipo uma praia. Que aí sim, tem uns guarda-sol, tem umas pessoas na água. E aqui o rio, o lado de lá, ele é mais barroso do que o lado de cá. O lado de lá é mais marronzinho. E aí lembra o rio Negro Solimões. Que é um do lado, outro do outro. Um marrom e o outro não. E eles não se misturam. Muito legal. Estamos já indo embora de Corrientes. Realmente não vai rolar ficar aqui. É uma cidade grande, muito legal, muito bonita. Mas sem coisa pra nós. Muito quente. Não tem estrutura nenhuma pra dar um apoio pra gente. Um banheiro perto, um chuveiro ou qualquer coisa do tipo. Então pra gente não compensa ficar aqui. É só concreto e muito calor. Então vamos seguir. Agora a gente vai passar para... Atravessar a ponte agora. Que vai pra resistência. Resistência. E de resistência vamos continuar descendo agora um pouco mais para o sul. Vê se esfria um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. A minha perna aqui, gente. Ela está escorrendo. 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 Eu agora há pouco passei a mão assim no rosto. Veio aquele suor assim. Ela veio dar um beijo em mim no meu rosto. E fez... Sabe que... Salgado. Cheio de espuor morrou. Fazer o quê? Muito calor. Mas olha, um motorhome aqui ó. Pra quem consegue morar dentro é muito bom. Ele pegou uma sombrinha ali e consegue ficar dentro da casa dele. Com as portas fechadas. Essa van é curtinha. Eu acho ela muito interessante, gente. Porque ela é tipo assim... Compacta. É um tamanho compacto. Claro, ainda vai ser apertado dentro e tal. Mas é muito legal porque ela é pequena. Cabe em qualquer lugar. Entra em qualquer buraco. Enfim, eu queria muito uma vanzinha desse tamanzinho assim. Sim. Acho muito massa. O pessoal sempre pergunta se a gente tem vontade de ter um carro maior. E sim, a gente gostaria de ter um carro maior. Com certeza. Mas a gente quer um carro que seja ainda compacto. Porque a gente gosta muito, né? Quem acompanha a gente sabe, de se meter em umas estradas de terra. De mobilidade. De se enfiar em um monte de lugar que um carro muito grande não permite. Sim. Então pra gente podendo pelo menos sentar dentro, gente. Já tá muito bom. Vai ajudar muito, é. Vai nem ficar em pézão, pular lá dentro. Mas só de ficar de pé. Ficar de pé ou sentado pelo menos. E poder dirigir a hora que a gente quiser. Isso seria luxo demais. Luxuoso isso. Porque uma das coisas que nos prende bastante é que quando o Celta tá em formato de casa, né? Com a cama montada, dá muito trabalho desmontar tudo. Então se precisar sair rápido, é um trabalhão. Sim. Então complica bastante esse lado pra gente. Então se tiver um carro que dá pra gente sentar, no mínimo, e poder sair a hora que a gente quiser, incrível. E ainda dá pra trabalhar melhor o conforto térmico dele, né? Com isolamentos e tal. Sim. Meu sonho, meu sonho. E olha isso, galera. Chuva! Do nada. Tipo, não tem nem nuvem no céu direito. Mas é uma nuvenzinha que tá aí em cima da gente, provavelmente. Aham. Obrigado. Obrigada. Pode lavar tudo, tudo bem. Tava bem sujo. Ah, parou já. Ah, era só uma... literalmente uma nuvem chovendo. Ah. Nossa, que triste. Olá, bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem? Não permite interlocência para preparar o micro? Sim. Para isso. Aproveita-os. Para as três lugares. De齢cola e... Ontario de segurança. O que te dedicas? Que profeção é essa? fortune. Uto? Eu passava vídeos para o YouTube. Vídeo para o YouTube? Sim. Bom, vamos lá. E agora, a casa de passeio? Só vocês dois só? Como? Sim, sim. Você mata fogo e o extintor eu preciso. Como? Extintor. Perfeito. Me agrada a gente do Brasil. Como? Me agrada a gente do Brasil. Eu sou muito educada. Nós também achamos vocês educados. Todas as policias que encontramos foram muito educadas conosco. Não posso dizer o mesmo por a policia do Brasil. Não, filho. Sim, filho. As pessoas que vêm de vacações aqui são muito educadas. Como vocês dizem. Nos deixam controlar tranquilos. Nos tratam com carinho. Gente, que desfrutem o país. Que a passem linda. Mais uma parada de polícia aqui na Argentina. E dessa vez ele pediu para ver o extintor de incêndio. Sim. No começo achei ele meio sério assim. Aí pediu logo a carteira de motorista. Documento, documento do carro. Coisa normal, né? Mas a gente fica meio tenso, né? Ele perguntou a profissão. Sim. A gente falou. Faz vídeo para o YouTube. E aí ele pediu para ver o extintor e tal. Primeira vez que isso aconteceu. Até agora não tinham pedido, né, amor? Sim. E aí quando a gente... Aí eu desci do carro para entregar o extintor para ele. Aí ele perguntou se a gente era um casal, né? Se era casal e tal. E aí ele, ah, legal. Aí ele comentou que gosta muito das pessoas do Brasil. Que as pessoas do Brasil aqui são muito educadas. Todo mundo que vem é bem educado. E aí a gente comentou que a gente tinha tido boas experiências com os policiais aqui também. E aí ele falou que não teve a mesma experiência com os policiais do Brasil. Sim, ele falou. Que bom, mas uma pena que a nossa experiência não foi a mesma de vocês. E mesmo assim ele tratou a gente bem. Que bom. Não sei o que aconteceu. Sim. Mas o nosso espanhol é muito limitado. Que não permite que a gente tenha conversas mais profundas. Sim. Mas... Mas essa foi o vídeo para entender e o que a gente fez ele entender, né? Mas bem legal. Mas muito legal. Nossa experiência até agora tem sido tranquila. Que continue assim. A gente desviou da província de Entre Rios. Porque a gente conheceu um argentino em Foz do Iguaçu que falou. Desvie de Entre Rios. Porque em Entre Rios tem uma polícia não legal. É. Falam que é polícia corrupta lá. É. E aí ele falou, recomendou muito, muito, muito para a gente desviar. E a gente desviou. Entre Rios fica aqui próximo. Bem aqui ao nosso lado esquerdo. Seria mais perto a gente fazer o nosso caminho por Entre Rios. Mas a gente resolveu desviar justamente por essa recomendação dele. E... Tá dando certo. Tá dando certo por enquanto. Mas gente, ligamos o ar condicionado. Porque tava muito difícil. Tava muito quente. Tava tipo... Insuportável. A gente se rendeu. É... Não teve jeito. Mas... É isso. Fazer o que? Vamos morrer de calor. Se a gente não precisa, nesse exato momento, morrer de calor. Vamos gastar mais dinheiro com a gasolina. Mas... Mas é isso. Mas eu acho que esse vídeo tá bom, limão. Vamos encerrar por aqui, né? Agora é só estrada, estrada, estrada. A estrada tá toda desse mesmo jeitinho aqui. Se acontecer alguma coisa nesse caminho, a gente vai mostrar pra vocês. Mas se não, a gente vai ficar por aqui. Se você gostou e quer acompanhar o resto da nossa jornada e ainda não for inscrito, se inscreve no canal, clica aí naquele likezão, pro YouTube recomendar os próximos vídeos pra você também. Mas é isso, galera. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.